Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. De uma recitação que eu vi que tem em andamento, não sei se ela está suspensa, se está em andamento ainda. Tem R$ 189 mil para a compra de aparelhos de ar-condicionado. Ar-condicionado. Então a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que o ar-condicionado é um equipamento essencial, hoje em época de aquecimento global, que as escolas precisam ter o equipamento de ar-condicionado, só que aqui a gente está falando de 80 aparelhos de ar-condicionado. 80 aparelhos de ar-condicionado. Se sabe de questões básicas que não estão sendo atendidas aqui em TAPS, que segundo o prefeito municipal, nem uma placa de trânsito, nem um quebra-mola é feita por falta de recurso, segundo ele. E aí a gente vê uma arquibancada alocada por Rodeio por Rodeio por R$ 56 mil por três dias. A gente vê uma compra de aparelhos de ar-condicionado de R$ 189 mil e R$ 842 mil. A gente vê a locação de uma escavadeira por R$ 400 mil, que não impõe nem uma cerca. E a gente vê R$ 14 mil por mês de locação de imóveis, de casas, sendo algumas locadas de companheiros do departamento por valor, visivelmente, sabidamente, superfaturados.